Olá pessoal, aqui o Carlinhos para mais um vídeo sobre o resumo da semana na área de transporte rodoviário de cargas. Bom, um ainda assunto que vem repercutindo é o DTE, então hoje está na mão lá do deputado Jerônimo Gorjenk, que vai fazer a relatoria dessa medida provisória. E segundo, que a gente recebeu informações, até o final do mês ele quer fechar o relatório para daí e para votação, porque medida provisória, vocês sabem, tem 120 dias para ser avaliada e votada, senão ela perde a validade, automaticamente ela caduca. Bom, está começando a safrinha no centro-oeste, milho e algodão, algodão um pouco mais tarde, mas milho já está começando algumas colheitas e movimentações. E isso aí aquece o mercado de fretes, né? Então a gente tem aí uma, a gente vai ter uma quebra na produção tanto de algodão como de milho em algumas regiões, né? Mato Grosso menos, mas vai ter alguma quebra, Mato Grosso mais, né? E aí, é, ele fala, ah, menos produto, menos pressão de embarque, menor preço de fretes. Não necessariamente, porque quando você, os preços estavam muito altos dessas commodities, principalmente do milho, muito alto. O pessoal vendeu bastante, vai produzir menos. Muitos produtores não vão conseguir nem colher o que se comprometeram a entregar para os compradores, né? Isso aí provoca uma corrida para você poder cumprir os contratos, né? Então pode haver uma pressão grande nos preços de fretes, vão ter aumentos de fretes, né? Para que retire logo os contratos e não fique por último, né? Senão não vai, talvez, ter milho para todo mundo que comprou. Isso é uma possibilidade, isso aí dá um, só que é um momento assim rápido, então o fretes sobe, ele dispara, né? Que todos os compradores aumentam os preços para puxar os caminhões para os seus fluxos e poder movimentar rápido esses contratos, para também cumprir os seus contratos que já venderam, né? Isso aí pode, pode dar uma pressãozinha nos próximos semanas aqui no preço de frete, né? Alguns estados eu vi que já estão vacinando caminhoneiros, né? Rio Grande do Sul, tem outros estados aí vacinando os caminhões, isso é muito bom. Então quem puder aí, tiver nessa, nesse cronograma de vacinação, faça, né? Faça que é importante para a gente poder continuar aí o trabalho com mais segurança, né? O SUS aí tem acelerado as vacinações aí, né? Então quem tiver no cronograma e puder, vai se vacinar. A gente tá entrando numa crise hídrica, né? Mais aqui no Sudeste, o Centro-Oeste não chove nessa época, já é, mas no Sudeste e Sul você tem menos chuvas, então você tem menos água nos rios e com isso algumas rotas de navegação por barcaça, elas são afetadas. Principalmente naquela região ali do Alto Paraná, na região ali de São Simão, divisa com, de Goiás com Minas, né? É que tem uma hidrovia importante para o agro, né? E se isso acontecer, as barcas, elas começam a rodar cada vez com menos produto, até ser economicamente inviável, né? E isso aí vai aumentar a oferta para caminhões e para o trem que chegou em São Simão. Isso aí é uma questão de momento, a gente não sabe quanto tempo dura, mas a hidrovia, ela tem esse problema, né? Ela enfrenta não só no Sudeste, como em todo lugar. Quando o nível do rio baixa muito, ela começa a ter dificuldade de navegar e chega um momento que é economicamente inviável, né? Você enxerga um meio a barcaça só de mercadoria, né? E aí volta para o caminhão e aonde tem trem, vai para o trem também. E aí a gente tem também uma notícia de mercado, a JSL, né? A Júlio Simões Logística, ela comprou a Marvel. Marvel é uma transportadora muito ligada ao ramo de alimentos, aí, né? 245 milhões de reais foi o negócio lá, né? Então a Júlio Simões consolidando o mercado de transporte rodoviário de cargas, né? Com a maior empresa, maior transportadora, né? E aumentando cada vez mais com aquisições, né? Bom, é isso aí, né? Rapidamente, esse resumo aí, mais para dar uma geral aí, não tem tanto... Semana que vem deve começar as movimentações de milho e a gente começa a ter um mercado mais aquecido, né? Se o frete subir, vai dar uma amenizada, mas diesel a mais de 4 reais, está complicado para os custos, né? Está bem complicado. Se a gente tiver uma safrinha mais curta de milho, né? No final do ano a gente vai ter muito caminhão encostando aí em novembro, né? Isso aí é preocupante, né? Falou? Um abraço a todos aí, bom final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.